Bom dia, ontem choveu aqui, eu penso que ao ver os castanheiros e ao ver o chão, eu penso que as castanhas serão as últimas. Eu quero-vos mostrar aqui o tamanho destas castanhas, estão a ver? São grandes, por exemplo, esta é mais pequenina. Eu vou apanhar mais algumas para levar, olha só o tamanho desta, parece um marrone, que é aquelas castanhas enormes, olha que grande. Não dá para ver, mas elas são inóteis. Eu vou apanhar enquanto o Marlen anda ali entretido, vou apanhar pelas maiores, porque aqui até temos a sorte de escolher pelas maiores. Ali já está uma cabritinha à minha espera para ele dar castanhas, mas olha, o Marlen já está ali de plantão, já não sai dali. Ele não quer que ele dê nada, é cimento. Então hoje, apanhei mais castanhas quando fui caminhar com o meu cão, penso que serão as últimas, agora que estão no chão, milhões delas, mas penso que ontem choveu bastante, caíram o resto que estava. Eu apanhei esta chicória selvagem, vou agora lavá-la, vou lavar também as castanhas e depois vou fazer uma receita. Então eu vou fazer uma receita, mas depois, apanhar.